Olá pessoal, bom dia! Gente, hoje eu tô aqui com o Bebequinha Dá bom dia pro pessoal Bom dia! E gente, hoje eu vim comprar algumas coisas do material escolar da Rebeca Eu peguei a lista aqui que eu ganhei lá na escola E tem coisas como Livrinho de história, estojo, borracha, apontador, régua, tesoura Aí tem muito assim coisa tipo folha de papel ofício Tem muitas coisas Eu não vou comprar tudo num lugar só Mas eu vim numa loja aqui que tem muitas coisas assim bem em conta Então olha, eu tô aqui ó E aqui gente, não vende só coisa de material escolar não Vende coisa pra casa, vende mais coisas Mas sempre tem umas promoções aqui muito boas Eu tô vendo aqui por exemplo A folha 4, olha, com 100 Tem que ver aqui na lista se é com 100 o que eles querem Tá 2,99 Então eu acho assim que algumas coisas eu vou comprando aqui E o que eu vou fazer com vocês? Já até conversei com a Rebequinha Que a gente vai sair, vai comprar algumas coisas E depois ela vai fazer um vídeo lá pro Toda Bela Mostrando as coisinhas que ela comprou Pra quem não sabe do que eu tô falando Gente, eu tô sofrendo com isso aqui É porque o vento tá batendo atrás Pra quem não sabe do que eu tô falando do canal Toda Bela O canal Toda Bela é o canal das minhas filhas que eu fiz ano passado E eu vou colocar agora uns trechinhos de alguns dos vídeos dela Que o pessoal amou, bombou, gente Eu parei por um tempo por causa do tempo mesmo Que a gente tava sem Mas bombou muito Então eu quero que vocês deem uma olhada em alguns trechinhos dos vídeos delas Gente, eu acabei de ver aqui na lista que não são 100 folhas a 4 São 500 folhas a 4 Como pode? Eu fico boba Porque se todas as crianças derem 500 Uma criança não usa 500 folhas, eu acho, né? Pra que usa em um ano Às vezes usa, né? Enfim, pediram 500 folhas de papel a 4 Agora fica essa promoção de pacote de 500 Vamos lá Vamos, Bequinha Ah, gente, lembrando que as coisas assim Ah, folha de papel, não sei o que Papel pardo, essas coisas eu vou vendo E quando for caderno, canetinha, essas coisas Eu vou deixando a Rebeca escolher Ela tá aqui, ó Chega até distraída Então vamos lá, gente Eu não vou ficar filmando muito aqui Porque aqui também é meio apertado Então não dá pra sair segurando assim Tudo assim, aberto Vem, Bete O que eu tô pegando eu vou mostrar um pouco pra vocês Que eu vou deixar a maioria pra ela mostrar lá no canal Isso é o que, Rebeca? Tem que levar essa cola colorida Tá na lista? Sim Ah, eu tô na lista Deixa eu ver aqui quantas Só que eles falam que isso são duas Olha a lista aqui, gente Tá um pouquinho amassada É duas dessas? Eu tô segurando tudo na mão só Deixa eu ver quantas você lê aqui Gente, até bastante cola quente Eles tão pedindo Só o Jesus Duas colas com brilho Essa aí não tem brilho, não Não, não tem É só colorida Mas a gente acha Gente, eu não sei Eu tô procurando lápis de cor Eu não queria um lápis de cor tão ruim Tem que botar guache Mas não é assim não É um estojinho com seis que tá escrito Olha a cola colorida ali com brilho Não é cola? Deixa eu ver Eu vou pegar uma de cada Deixa eu ver Deixa eu ver primeiro se é Não tá escrito nada não Vou perguntar no moço Duas O que mais é essa? Guache seis cores pequeno Pode ser três? Não, tem que ser duas Ah, então faz Quais que você escolheu? Esses Fala comigo quais cores Vermelho e azul Por que que você escolheu essas? Porque é a minha escolha favorita Agora a gente tem que escolher seis cores de guache Guache Deixa eu botar na nossa cestinha Isso daqui é guache? Deixa eu ver As coisas Tempera guache Isso daqui é guache normal? Só esse tipo de linha só Mas é normal guache Normal, normal É guache Olha, eu acho que a gente devia pegar Deixa eu ver se é tudo igual Ó, uma Uma roxa É roxa? Aham Uma rosa E uma Com certeza tem que pegar uma verde Uma azul Uma verde Com certeza Uma verde Com certeza tem que pegar uma amarela Tem quantas aí já? Cinco Uma Umas Três Quatro Cinco É Agora vamos ver outras coisas que tem aqui Com as cores que eu costumo usar na minha época E preto E preto E preto Toma Essa é a nossa cestinha, gente Eles pediram quinhentas folhas Mas eu preferi comprar cinco sacos de cem Porque saia três reais mais barato Acho que pra eles não tá a diferença E branco? Branco não Branco você usa a folha A folha é branca Só você não pinta onde você quer branco Pior se a folha for preta, né gente? Só que pediram só cinco Cinco ou seis cores? Pediram... Seis cores Não, só pode seis Já tem seis ali Já A não ser que você queira tirar Ai, eu tô aqui filmando papel A não ser que você queira tirar um Se você quiser pode tirar o roxo Tchauzinho, preto Não, Rebeca Preto se usa muito É, o roxo que quase não usa Fora que você precisa... Deixa eu ver se tem as cores primárias Tem Vai, tira o roxo e bota o branco Que aí o branco você pode... Ela pode diluir e mudar as cores Gente, o pilô eu vou tentar encontrar em outro lugar Porque eu não quero... Não quero assim... Que seja... Que não quero uma coisa cara Tem uns aqui bons, mas caros Eu também não quero uma coisa que estrague rápido, né? Tem que durar o ano inteiro Então eu vou... Bom, compactor é bom, que eu lembro Ai, esse compactor é muito bom, gente Eu usei na minha época Vou levar esse, R$8,99 Ótimo, era isso Bem isso que eu tava procurando Porque aqui tem pra todo tipo de bolso Tem até de... Deixa eu ver quanto que é Que tem um lá na frente bem barato Tem até de R$2,99 E tem até de... Olha o preço desse aqui, ó Tem até de R$69,99 Vai do bolso da pessoa, né? Só que esse aqui eu conheço Esse aqui é muito bom R$8,99, compactor Vamos continuar, gente Gente, até agora eu mostrei muitos detalhes Das coisas que a gente tá levando A partir de agora eu não vou mostrar tanto Porque eu esqueci que a Rebequinha Que vai mostrar lá no canal dela A gente também vai comprar mochila hoje Também vai comprar uniforme hoje Só que agora a gente vai ter que correr um pouquinho Quanto da hora, né, gente? Gente, estamos saindo daqui agora Do tamanho da bolsa, ó Quase o tamanho da Rebeca a bolsa A gente já comprou até mochila aqui Que eu achei aqui mais barato Então, quem quiser ver isso Tudo lá no canal da Bebequinha A gente vai mostrar mais a compra mesmo Agora A gente vai em outra papelaria Pra comprar as outras coisas que faltam O resto todo numa papelaria só também Ou numa outra lá embaixo também Que é muito boa de comprar Gente, Bequinha tá aqui toda boba A gente comprou nessa papelaria aqui, ó Tava bem cheia agora mesmo O resto das coisas que faltavam A gente comprou cada coisa linda pra ela E aí eu vou mostrar tudo lá no canal dela Ela vai mostrar tudinho pra vocês Ó, agora eu já acabei a lista toda, ó E aí a gente vai comprar os uniformes Só, acabou A moça tá me ajudando A gente comprou bastante coisa aqui A casa a gente mostra A sacola, Beca Gostou, Beca? O que você achou da sua primeira compra de materiais de escola? Muito divertida Oi, você comprou tudo que você queria? Gente, eu vou comprar o uniforme da Bequinha Ela tá toda animada, eu também tô toda animada Tô ansiosa, eu acho que tô mais ansiosa que ela Você tava querendo que chega logo? Tô nervosa? Eu quero que chega logo Ai, meu Deus, eu tô muito nervosa É o primeiro dia que eu morro, gente Eu também tô muito nervosa É a primeira vez na escola mesmo É a primeira vez na escola? É Eu posso tomar você aí, primeiro? Não Gente, ele é muito simpático, ele ajudou a gente Qual seu nome? Renan Renan, gente, ele é muito simpático Vai ser ótimo você fazer Vai ser a arte, vai ser a arte A escola é ótima Ela já ia pra creche Adoro que na escola mesmo Gente, acabei de sair da outra loja Agora já comprei todos os materiais que faltavam Olha, mais outra bolsona Agora são duas, ó E o último, falei com a Rebeca assim Rebeca, eu espero que você estude pra compensar Esse despeso Tô brincando, gente Mas é realmente bem caro o material escolar E agora nós vamos Onde, Rebeca? Onde nós vamos? Comprar o uniforme Comprar o uniforme, gente Ela tá ansiosa pra comprar o uniforme Vou parar de filmar um pouco Não tô aguentando segurar tudo E aí eu mostro mais pra vocês Sobre a compra do uniforme Tô muito feliz, tô muito ansiosa Parece que sou eu Rebeca também Ela vai mostrar tudo que ela comprou Uma coisa mais linda do que ela No canal dela, tá? Veio isso até daqui a pouco Mas a gente já conseguiu comprar Tudo do material escolar Agora só falta mesmo o uniforme E ir pra casa Gente, que luta Cheia de peso na rua Andando pra ir pra cá com a Rebeca Acabei de comprar o uniforme aqui, ó Aqui vende o uniforme De várias e várias escolas Aqui de Friburgo Essa aqui, gente É a Galeria São José, ó Uma galeriazinha Pequenininha aqui no centro Aí agora eu acabei, gente Vou pra casa Tô cansada Tenho que editar vídeo da mamãe E... Ai Tô cansada, gente Deixa eu ver Já comprei tudo Eu vou deixar pra comprar A Rebeca tá precisando de roupa E eu tenho que comprar o tênis também Pra escola Deixar pra comprar isso outro dia E por hoje é só O vídeo de hoje é esse Vem cá, Rebeca Fala pro pessoal Lá no uniforme A gente comprou Eu comprei duas calças leg De que eles falaram lá na escola Comprei duas blusas de uniforme Comprei um casaco E duas saias Short saia, né? E... A única coisa que eu trouxe Foi uma calça leg Porque tudo chega depois Tipo, a blusa do uniforme Chega no dia da aula, né? Vamos ver se dá tempo De chegar antes Senão, não tem jeito Tem que encomendar Muita gente procurando E aí, você gostou? Do que você mais gostou Nas compras de hoje? Mochila A mochila Ela vai mostrar no vídeo dela Tá toda animada pro vídeo dela Fala pro pessoal do seu vídeo Eu tô muito animada Toda hora ela fala Mãe, eu vou poder mesmo Gravar mostrando meus materiais Vai ser hoje Tudo ela tá perguntando Toda hora Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, ó Gente Eu ajoelhei no chão Simplesmente, ó Tô cheia de bolsa Agora a Rebeca ajoelhou Como se fosse necessário Então eu vou mandar um beijo pro pessoal Um beijo E até a próxima E aí, eu vou mandar um beijo pro pessoal E aí, eu vou mandar um beijo pro pessoal